Ó, depois que começa a putaria, ela vai se jogando toda Foi vem mulher, vai mulher e faz, ziguezói na rua Vem mulher, vai mulher e faz, ziguezói na rua Lá vem mulher, vem e quer e faz, ziguezói na rua Zig, 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 frau, ziguezói na rua Zig, 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 frau, ziguezói na rua Zig, 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 frau, ziguezói na rua Essa matéria novinha é professora Essa matéria novinha é professora Ela baba tudinho com a boca, ela senta gostando na rua Ela baba tudinho com a boca, ela senta gostando na rua scientific desde lá e faz, ziguezói na rua Bl pam, bl pam, bl pam, bl pam, bl pam, bl pam, bl pam Bl pam, bl pam, bl pam, bl pam, bl pam, bl d irmã- хoo-uck-burp-l sam hambra-bar Bl pam, 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 bl pam Oi vem mulher, vai Mulher e faz ziguezoo na rola Essa matéria novinha é professora Essa matéria novinha é professora Ela baba tudinho com a boca Ela senta gostoso na rola Ela baba tudinho com a boca Ela senta gostoso na rola Ela baba tudinho com a boca Ela senta gostoso na rola Mezado 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 Mezado